Seja bem-vindo ao segundo episódio Da Maratona do Clube do Boné Sejam muito bem-vindos Eu sei que vocês estão aqui Atrás de boné barato Então agora a gente vai começar a explicar Começar a destrinchar Por que o nosso boné é tão barato E por que o nosso boné é o mais barato do Brasil Simplesmente Toda a sua pergunta E toda a sua dúvida Ela está basicamente Em uma pergunta Que eu vou te falar agora O nosso boné É o mais barato do Brasil Simplesmente Porque nós Não vendemos bonés Diferente das fábricas Que o negócio deles É vender o boné Nós Não vendemos bonés E nós também Estamos pouco se lixando Quanto que você vai ganhar Em cima de cada boné A gente não vende boné E ainda está pouco se lixando Para quanto que você vai ganhar Em cima do boné Porque o nosso negócio O nosso business O nosso business plan Ele está baseado Em cima da sua adesão Então quanto mais pessoas Entrar no negócio Mais atrativo ele fica Porque quanto mais pessoas Tiverem dentro Da plataforma Do clube do boné Mais barato Vai ficando O seu boné E você vai entender isso Nesse episódio Por que que ele vai ficando Tão barato E o que difere a gente Das fábricas Justamente É isso Nosso negócio Não é Vender boné Numa fábrica tradicional A fábrica tradicional O que que ela tem Em cima De cada produto desse Quando você vai lá E você compra Um boné Você manda produzir Para a sua marca O cara ele tem que colocar Aluguel E o clube do boné Não O cara tem que colocar IPTU O cara tem que colocar Luz Água Internet Telefone O cara tem que colocar Uma série de gastos Como Salário do funcionário Os encargos do funcionário Os encargos Todos trabalhistas De cada funcionário 10º Terceiro Férias Recisão O cara tem que colocar O prolabore Dos sócios O cara tem que colocar A lucratividade Da empresa As comissões Dos vendedores O cara tem que colocar O marketing Até o investimento Para chegar até você Ele tem que colocar Tudo isso Em cima do boné Então consequentemente Ele é uma indústria Tradicional Então ele nunca Nunca E jamais Vai conseguir Competir Com o clube do boné E com os preços Do clube do boné Porque o clube do boné Ele não Vende boné O clube do boné O clube do boné Ele é uma plataforma Onde diversos pequenos Produtores E diversos pequenos Compradores Todos em pró De produzir O boné O produtor Ele se junta Com outros produtores Em vez Em vez de ele comprar Uma máquina Alugar um espaço Um espaço maior Contratar pessoas Ele se mantém Pequeno E presta serviço O comprador Em vez de ele Montar uma fábrica Ou comprar De uma indústria Ele se junta A outros Pequenos produtores E colocam Pedidos Gigantescos Então Aqui Você não precisa Logicamente Você não vai precisar Esperar que Todo mundo Coloque pedido Para você colocar O seu E formar Um pedido grande Não é isso Que eu estou falando O que eu estou falando É o seguinte Essas pessoas Elas vão ter Pedido Constante Todos os dias Caindo pedido Todos os dias Caindo pedido Então Ele vai ter Uma rotatividade De trabalho Para poder Ganhar dinheiro E como que funciona Toda a estrutura Do clube do boné A gente tem Uma pessoa Que roda Todos Todos os prestadores De serviço E essa pessoa Recebe Por cada boné Produzido Um real Um real Então logicamente Se ela fizer Mil boné Ela ganha mil reais Se ela fizer Dois mil boné Ela ganha Dois mil reais Se ela fizer Dez mil boné Ela ganha Dez mil reais E o que que ela faz Ela Recebe o pedido Organiza Vai lá E Retira A matéria-prima Da matéria-prima O próximo ponto É ir Para o corte Depois que O corte Sinaliza Que todos os pedidos Estão cortados O que que ela faz Aí ela separa O que vai Para a estamparia O que vai Para o bordado O que vai Para a sublimação E envia Para cada um deles Depois que todos Estão prontos Ela compila E leva Todos Para a costura Da costura Ela leva Para o acabamento E do acabamento Ela embala Para enviar Ou diretamente Para nós Aqui em São Paulo Ou diretamente Para o associado Então é dessa forma Que funciona Toda a estrutura Do clube do boné E um boné Ele é composto Pelo que? Ele é composto Por aba plástica Ele é composto Pelo tecido principal Ele é composto Por carneira Ele é composto Por viés Ele é composto Por botão Ele é composto Por esses ilhós Ele é composto Por bordado Ou estamparia Ou sublimação Então cada um Desses serviços São prestados Por algum Dos cooperados Do clube do boné E aí Existem casos Logicamente Existem casos Que dentro Da mesma estrutura Funciona 4, 5, 2, 3 serviços Vai depender muito Do prestador De serviço Que está prestando O serviço Para a gente Vai depender muito De quem é Mas são Diversos E diversos Produtores Porque Apucarana É a capital Mundial Do boné Lá Qualquer rua Que você entra Você consegue Achar Algum Produtor Ou algum Prestador de serviço Que possa prestar Serviço Para a gente Então logicamente É assim Quanto mais pessoas Entrar nesse negócio Quanto mais pessoas Tiverem disponíveis Para fazer Os seus bonés Na nossa estrutura Aonde ela Não paga Ninguém Nós não temos Lucratividade Em cima Da produção Do boné Nós temos Lucratividade Aqui no clube Da adesão Tudo baseado Na adesão Então logicamente A gente também Ganha em cima De bonés Mas O nosso Ganha-ganha Em cima de Bonés produzidos É em cima De uma empresa Que a gente Também tem Associada Ao clube Então quanto Mais pessoas Participarem Quanto mais Pedidos Entrarem Quanto mais Fornecimento De matéria-prima De tudo Que a gente Precisa Para fazer O boné E quanto mais A gente Trouxer Pedidos Formalizados Mais a gente Consegue Pessoas Para prestar Serviços E mais O nosso Preço Cai Porque Para você cortar Mil peças É um preço Para você cortar Cem mil peças O preço muda É claro Isso é óbvio Na hora Na hora Que você Vai comprar Tecido Se você Comprar Tecido Para cem peças Ele é um preço Se você Comprar Para mil peças Ele já Pode mudar O preço Se você Comprar Para cem mil Peças Aí a gente Compre Direto Do produtor E não Compre Como aqui Acontece No clube De lojas Que são revendas Então automaticamente O nosso Preço Cai Isso É Óbvio É óbvio Pessoal O que eu digo Para você É o seguinte O clube do boné Ele tem Tudo Para ser Algo Muito Grande E por que Que a nossa Produção Ela começa De cinquenta Peças A nossa produção Começa de cinquenta Peças Porque é Humanamente Impossível A gente Manter os Preços Que a gente Tem Aqui dentro Do clube Manter os Preços Que a gente Tem dentro Do clube Manter os Preços Que a gente Tem Nos nossos Cooperados O cara Para cortar Dez Quinze Vinte Peças Ele não Vai cobrar Os preços Que eu vou Te falar Agora Ele não Vai cobrar Ah Eu vou Te falar Vamos falar Vamos falar De preço Vamos falar De preço Agora Vamos falar De um boné Como esse Que eu estou Na minha mão Eu tenho aqui O valor De quanto Se gasta Para produzir Aqui dentro Do clube Um boné Como esse Vocês podem É um boné Com bordado Médio Com EVA Ele tem Três bordados Três bordados Um bordado Traseiro Um bordado Lateral Um bordado Frontal Etiqueta Interna Por dentro É um boné De marca Muito bem Desenvolvido Por sinal Vamos ver Aqui Eu tenho O orçamento Dele Vamos ver Aqui E o editor Vai colocar Na tela Quanto custa Cada item Desse boné Vamos lá Um bordado Como esse Ele vai Tecido Brase cap No corpo dele Ele vai A aba Tá O tecido Brase cap Ele custa Um real E noventa e três centavos Vai colocando Aqui editor No texto Vai colocando Aqui Do meu lado Quanto custa Cada item Bom Esse boné De brase cap Vai um real E noventa e três centavos A aba Custa Vinte e cinco centavos A carneira Que é esse Aqui de dentro Esse aqui de dentro Carneira Quarenta centavos O viés De microfibra Tá O viés Que esse Esse tecidinho Fininho Que vai aqui Por dentro Preto Que liga Os gomos O viés De microfibra Liso Quatorze centavos O fecho Fecho de plástico Tá Esse item Aqui Fecho de plástico Ele custa Cinco centavos Esse botão Esse botão Aqui Que vai aqui Ele custa Quatro centavos A dublagem Da memória Pra você Deixar essa Frentinha aqui Dura Vai uma dublagem De uma entretela De memória Aqui dentro A dublagem Da memória Já com tecido Da entretela Inteligente Quarenta e seis centavos O forro frontal Liso Quinze centavos Forro frontal Liso Quinze centavos O corte Desse tecido Custou Trinta e cinco Centavos Pra cortar O boné Inteiro Tá Pra fazer a costura Desse boné Aqui Completo Saiu Um real E sessenta Centavos Pra fazer a aba Pra costurar a aba Custou Vinte e oito Centavos Pra fazer O travete Travete Esses ilhózinhos Aqui ó Tá vendo Tá em azul Esses ilhózinhos Aqui que é o travete Custa Vinte centavos O acabamento Pra limpar as linhas E passar o boné Colocar tag Se for necessário O acabamento Saiu Vinte e cinco Centavos O bordado EVA Frontal Saiu Um real E cinquenta O bordado Sem EVA Que é esse bordado Aqui lateral Esse bordado Aqui ó Saiu Noventa centavos E O suporte De papelão Que vai dentro Desse boné Pra deixar Ele manter Ele durinho Pra transportar Esse boné Ele vai Ele custa Cinco centavos A caixa Pra embalar Vinte e cinco Peças Quando você Divide Por peça Vai sair Dez centavos Por peça Que é a caixa Da embalagem Sim Você vai pagar A caixa Da embalagem O programa De bordado Pra fazer Esses bordados Aqui Precisa Precisa Passar Por um Programador Um programador De matriz De bordar Por peça Saiu Trinta e seis Centavos E a pessoa Pra rodar Nas empresas Saiu Um real O total Desse boné Pra produzir Este boné Em específico Saiu Dez reais E um Centavo Pronto Embalado Pra envio Pronto Pra envio Independente Da onde Seja o envio Ele esteja Pronto Pra enviar Então vocês Entenderam Como funciona Aqui no clube Você tem acesso A todos Os valores Você tem acesso A telefone De fornecedor Você tem acesso A tudo Que envolve A plataforma Tudo que envolve O clube E você A qualquer momento Você pode Fazer cotação De tecido Você pode verificar Se abaixou Ou não Algum tipo De material Pra você Poder Ter a liberdade De você Desenvolver Um boné De extrema Qualidade E sempre Está antenado Aquilo que Está chegando Naquele momento Pra Pra novos Fornecedores Pra você Tenha Sempre Um boné Diferenciado E sempre Atualizado Com todas As tendências Que existem No mercado Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Como que vocês Podem viver Exclusivamente De qualquer lugar Do mundo Vendendo Bonés Um abraço Tamo junto E bora Pro próximo episódio